Lá vem, lá vem a jangada Chegando do alto mar De longe vem navegando É hora de regressar Oi, praia de Muriú Teu mar é verde Teu céu é tão azul Ah, não posso me lembrar As tuas noites Tão lindas de luar Lá vem, lá vem a jangada Chegando do alto mar De longe vem navegando É hora de regressar Lá vem, lá vem a jangada Chegando do alto mar De longe vem navegando É hora de regressar Oi, praia de Muriú Teu mar é verde Teu céu é tão azul Ah, não posso me lembrar Das tuas noites Tão lindas de luar De longe aqui no passes La, na, 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 na Legenda Adriana Zanotto